Hoje eu estou vendo que está aqui o deputado federal Jair Bolsonaro, candidato a presidente da nossa nação. Queria que eu viesse aqui. Gente, sem assovio. Eu sei que alguns que gostam dele demais, né, estão assoviando. Vem cá. Vem cá, meu deputado. Eu estive com o deputado Jair Bolsonaro, num encontro de pastores e líderes do Brasil inteiro, pastores de grandes igrejas, em Belo Horizonte, semana passada, quarta-feira passada. Tivemos ali o Alckmin, tivemos ali a Marina e tivemos ali o deputado Jair Bolsonaro. Todos eles foram ouvidos. As perguntas foram feitas para os três. O Álvaro Dias não foi e o Ciro Gomes não foi. Eles pegaram os que estavam melhor no pleito eleitoral e convidaram. Os outros dois não deram nem satisfação, não foram. E depois de ouvir o Alckmin, a Marina e o deputado Bolsonaro, eu só quero te falar que, enquanto os outros dois saíram de lá, saíram de lá. Ninguém foi nem falar com eles. Eu vi as pessoas abraçando e orando por esse homem e clamando muito a Deus e acreditando muito em você ali. Pastores de enormes igrejas. Nós tínhamos ali 3 milhões de votos ali representados aproximadamente. Foi muito forte. 35 minutos ele levou para sair dali. Para eu tirar ele da sala foi difícil. Porque todo mundo queria tirar uma foto e orar pela vida dele. Então, o peso sobre as suas costas, eu não tenho como carregar. E ainda que você seja votante de outro candidato, eu te entendo, eu te respeito. Eu sei que você é muito bem-vindo, você é fundamental nessa igreja, louva a Jesus. Aqui não tem votos de cabresto. Mas eu queria que você orasse por esse homem, porque é o seguinte. Ele está carregando uma carga de 495. O pai dele morreu em 95. Ela vem falar que o pai dele talvez tenha, não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, isso não. Então, deputado, eu não sei qual a vontade de Deus para a sua vida, mas uma coisa eu queria te falar. Essa igreja vai orar pela sua vida. Nós vamos pedir força para a sua família, pedir força para a sua caminhada. Sua esposa é membro da nossa igreja, ativa, dedicada ao ministério da nossa igreja. E nós louvamos a Deus pela sua coragem. Não preciso concordar com tudo o que Bolsonaro pensa para amá-lo e para a intercedida por ele. Você concorda comigo? Então, se você não concorda com um detalhe ou outro, você sabe que pelo menos esse homem tem peito, tem coragem. E está falando o que acredita. E eu não vi coragem e credibilidade no olhar dos outros que eu ouvi. Minha opinião. Eu queria que a igreja agora ficasse de pé. Estendesse as mãos pessoal. Eu queria chamar os pastores aqui. Chamar os pastores aqui para orar pelo candidato Jair Bolsonaro. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida, meu irmão. Para que Deus faça a vontade dele na sua vida. E se for a vontade de Deus, que você seja, no dia 1º de janeiro, presidente do Brasil. Amém? Se for a vontade de Deus, que ele seja. Porque nós precisamos de alguém justo, correto. Irmã Michelle, vem cá. Vem cá, você está aí com a roupinha do uniforme de trabalho, mas você sobe aqui para o lado do seu esposo. Estenda sua mão sobre esse altar. Pastores, fica aqui em volta do nosso candidato. Jair Bolsonaro. Estenda sua mão. Oremos nesse momento. Deus bendito. Eu nunca vi tanta mentira e tanta fake news em direção a uma pessoa na história. da política brasileira. Eu nunca vi tanta agressão. Eu nunca vi, ó Deus, descer um nível tão baixo. De tentar manchar a memória de alguém. Numa bobagem. De 50 anos atrás, porque não tenho que falar da desonestidade do candidato real. Isso é injustiça. Isso é sem vergonhice. Isso não é amor. Não é respeito. Por isso eu queria te pedir, meu pai. Que o senhor colocasse a sua mão sobre a cabeça do teu servo Jair Bolsonaro. Da tua serva Michelle. De toda a família. Dando força para percorrer esse Brasil. De dimensões continentais. De norte a sul. De leste a oeste. Trazendo o seu pleito. Trazendo o seu desejo. De ser presidente do Brasil. É lícito. Ele é cidadão. Se alguém não quiser votar nele, pode votar no outro. Mas ele tem o direito de falar. Eu tenho essa proposta para a melhoria da minha nação. Ele tem o direito de falar. É nisso que eu acredito. E ele tem falado. E eu te louvo pela coragem. E pela transparência. Que nós vemos no olhar do teu servo. Eu te louvo porque ele tem pedido oração das pessoas. E ele tem orado. Também pedido sabedoria a Deus. Eu te louvo porque ele respeita a igreja. Respeita a criança. Porque ele não é favorável à morte de inocente. Porque é injusto matar um ser vivo. Simplesmente porque a gente não quer arcar com as consequências daquilo que a gente gerou. Senhor, eu te louvo porque este homem tem valores cristãos. Não é evangélico. Não é membro da nossa igreja. Mas é um amigo da igreja evangélica. É um amigo das igrejas. É um amigo da ética. E eu te peço, ó Deus. Que o Senhor abra os caminhos. E sendo a tua vontade. Que nós estamos buscando essa tua vontade. Que nem os hackers consigam mudar, ó Deus, aqueles votos da urna. Que ninguém consiga, ó Deus, de alguma maneira, desfazer o propósito melhor para a nossa nação. Capacita Jair Bolsonaro. Dá palavras sábias. Dá saúde. Brinda o teu filho até de uma gripe. E que, ó Deus, em outubro, tenhamos uma resposta do céu sobre a vida do teu filho. E querendo, Senhor, que no dia 1º de janeiro, esse homem possa subir a rampa do Planalto. Para começar uma nova história desse Brasil. Não de caça às bruxas, porque nós não estamos aqui para machucar ninguém. Não de destruição disso ou daquilo, não, Senhor. Como ele tem falado, unindo pobres e ricos, negros e brancos, índios, sulistas, nortistas, unindo a nação, em direção ao desenvolvimento. Em direção ao valor da família. E em direção à fé. Como ele sempre diz, Deus acima de tudo. Que Deus esteja no controle de cada passo do teu servo. Daqui até o fim de todo esse processo. A abençoa, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bolsonaro, eu vou deixar você dar uma palavra de 30 segundos aqui. Eu nunca faço isso não, mas eu vou fazer porque é candidato a presidente. Se vier outro presidente, eu deixo também. Estou um pouco emocionado. Jamais um dia sonhei em chegar numa posição como encontro. Já agradeço a Deus pela oportunidade. E, de tanto ver coisas erradas, há quatro anos eu decidi fazer o que estou fazendo. sem o que os outros têm. Mas eu tenho o que eles não têm. Eu tenho a paz dentro de mim. Graças a Deus tenho uma família maravilhosa. Uma pessoa da minha esposa, a Michele. Tenho a consciência plena do que estou fazendo. Botei uma pessoa como para ser meu vice. Que tem a minha cara. Não é para ganhar simpatia. É para que, uma vez chegando, poder realmente colocar em prática aquilo que nós pretendemos. E já que os 30 segundos estão acabando. Nós temos que unir esse país. Nós temos que valorizar a família. fazer com que as crianças sejam respeitadas em sala de aula. Devemos varrer o comunismo do Brasil. E, encerrando, o Estado pode ser laico, mas, eu sou cristão. Muito obrigado.